Fala galera, beleza? Estou aqui no Ita Center Park no Shopping das Bandeiras, tá? Vou mostrar pra vocês a demonstração aí do Freestyle, tá? O Freestyle tem três no Brasil desse modelo, tá? É aqui do Boita, o Ita Park tem o Brysoni e o Rupi Park tem o The King, né? Mas é o mesmo modelo, tá? Então deixa o seu like aí, compartilha, tá? Vou mostrar pra vocês a demonstração do brinquedo aqui, espero que vocês gostem, beleza? Estou aqui na frente dele, aqui ó, vocês vão ver que loucura que é adrenalina, tá? É um brinquedo aqui que possui uma altura aí de 30 metros, de altura tá de 30 metros, tá galera? E é muito rápido, tá? Porque os mais radicais aí do Brasil, tá vendo? Lembrando que tem três modelos desses no Brasil, tá bom? Vamos aí de Freestyle então, curte essa galera! Ai que loucura galera! Olha o barulhinho dele! Só que aqui é bem rápido galera, ó! As vezes dá umas paradinhas aí em cima, ó! Agora ele vai ficar girando as gântulas, tá galera? Tá vendo? As gântulas serão giradas, ó! Começou já, ó! Tá balançando, ó lá, virou! Que loucura né galera! Muito adrenalina! Tô ansioso pra andar hein galera! Vai ser muito bom esse brinquedo aqui, vocês podem ver! Aí acabou galera, esse é o ciclo dele, beleza? É isso aí galera! Muito bom né galera! Então esse é o Freestyle, tá galera? Que eu vou mostrar pra vocês! Que vocês tenham gostado aí, tá? Vocês podem ver que no final ele começa a girar as gântulas, né? Eu acho bem legal essa dessa parte, beleza? Então deixe seu like e compartilhe! Até a próxima vez, beleza? Valeu galera! Falou e fui! Tchau!